Depois de vários anos a viver em Lisboa, Pedro Medeiros decidiu regressar à ilha de São Miguel, de onde é natural. Voou numa companhia de baixo custo, mas os dois animais de estimação viajaram no voo da SATA. Quando chega ao aeroporto de Ponta Delgada, só um gato lhe foi entregue. Ao aeroporto de Ponta Delgada, só chegou a caixa. Não me souberam dizer mais nada nesse dia e eu fiz reclamação. No dia a seguir tiveram informação de que a caixa estaria aqui no aeroporto de Lisboa, sem gata, ou seja, encontraram a caixa fechada sem a gata. Não sei como é que a gata conseguiu sair e fechar a caixa. Pedro fez queixa da companhia aérea e garante que durante 72 horas ninguém lhe deu nenhuma explicação. A SATA já assumiu responsabilidades. A gata, neste caso, não foi embarcada, não chegou a ser embarcada em Lisboa porque nós temos testemunhos e provas de que ela desaparece no percurso entre o terminal de carga e o avião propriamente tido. Pedro voltou dos Açores para Lisboa para tentar encontrar o animal. A Ana Aeroportos enviou um comunicado à TVI onde lamento ao sucedido e garante que já contactou a companhia aérea. Após o pedido do dono, o aeroporto solicitou à companhia aérea informações sobre o sucedido, assim como a descrição da gata, para que os trabalhadores a possam identificar, caso seja encontrada. Por sua parte, a companhia aérea organizou uma equipa que realiza buscas no local. Pedro garante que a informação é falsa. A equipa de buscas basicamente fui eu e um elemento da SATA que foi dar uma volta comigo e eu que sou a pessoa mais indesperante a apanhar animais, portanto, essa informação é incorreta. O homem ameaça ir até às últimas consequências para que alguém se responsabilize pelo que aconteceu. Já fez queixa-crime contra a companhia aérea e o próximo passo é uma greve de fome.